Pessoal, procurando aí fabricante, fornecedor nos conjuntinhos Mauricinho, tá? Olha só, a DNI Kids é uma opção pra você, 30 estampas pra você selecionar, de um ano a... De zero mesmo, não? De zero a seis anos. Olha só, pessoal. Eita, 23 reais no atacado, as tematicazinha. Então, vai de zero a seis anos, 23 reais. E o próximo? De oito a quatorze a trinta. Trinta, né? Então, de oito a quatorze, trinta reais, você tem várias estampas, pessoal. O número do contato é esse aqui, ó, da DNI Kids, aqui na quarta-feira e no sábado. Faz excursão, faz aéreo, faz correr, um mínimo de peças, dez peças pra entregar a excursão. Aqui na porta da igreja, você que tá em Fortaleza, passou na igreja aqui, ó, é uma opção pra você, uma referência pra você chegar aqui até a DNI Kids. São os conjuntinhos Mauricinho, 30 estampas, mas também tem as pra batismo, pessoal, olha só. Então, o número do contato é esse que tá aqui, ó, fala com o DNI, o arroba pra vocês acompanharem aí. Quarta-feira e sábado, vocês estão aqui a partir de o quê? Uma hora, duas horas? A partir de duas horas a DNI Kids são aqui, pessoal, olha isso. Na porta da igreja, um abraço. Lembrando que nós estamos em Fortaleza, no estado do Ceará, no polo da moda da Zé Avelina. Olha só isso aqui. Eita, mano. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.